Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo que não é de alguma coisa tech, alguma coisa tecnológica, que não seja um smartphone, um smartwatch, uma TV, um computador. A gente tá precisando aqui de um forno elétrico aqui em casa. Quem tá gravando é a dona Aline hoje, que tá gravando esse vídeo aqui pra vocês, não tá num tripé. E a gente queria um forninho desse de bancada, esse não é um forno que dá pra você embutir. Porém, quando eu fui procurar os fornis, eu queria um menor. Encontrei um menor um dia, depois não achei mais. Fui na loja física, que eu gosto de ver essas coisas na loja física. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo, porque pode trazer muitas dúvidas da galera pra mostrar o produto, né? Em vez de você ir lá na loja. Enfim, tava procurando o forno e aí a hora que eu vi tinha um logo aqui estampado que dizia dois em um e eu nem tinha na cabeça que poderia ter um forno elétrico que também fosse uma air fryer, tá? Aliás, Air Fryer, tá escrito aqui Air Fryer, porque eu acho que o nome Air Fryer é patenteado, né? Por outra empresa. Enfim, aí eu vi, ele tava custando na casa de mil reais, resolvi comprar pra testar. Ainda não testei, eu só fiz os procedimentos iniciais aqui pra limpeza do produto, que eu já vou falar pra vocês. Esse vídeo vai se dividir em duas partes, então. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui dentro, o que vem, falar das especificações e depois, numa segunda parte, eu vou trazer a opinião e mostrar alguma coisa que a gente fez aqui no forninho elétrico e Air Fryer. Então, ela tem as duas funções. Primeiro, é um modelo de 40 litros, né? Então, já tem no nome a especificação de 40 litros. Abrindo aqui, cara, você tem três coisas que vem aqui dentro. A bandejinha coletora, que é onde vai cair os resíduos, então você não pode utilizar sem essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, desta frente, eu medi e ela tem mais ou menos 35 centímetros nessa boca aqui. Então, caso você queira colocar algo aqui dentro, na faixa de 34, 35 centímetros, você consegue colocar de largura. Na altura, antes de bater nas resistências aqui, você tem mais ou menos uns 20 centímetros. Então, 35, 20 e a parte interna, mais ou menos, pra você não se perder e não colocar nada que não vá caber pra fazer aqui dentro. Bom, vem a bandeja coletora, vem um cestinho aqui pra você colocar a parte que você vai colocar a fritura. Geralmente, você vai querer colocar a batata aqui ou alguma coisa que vá cair o resíduo e o resíduo vai cair aqui embaixo. Mesmo que você vá utilizar, é bom você colocar uma assadeira aqui, né? Caso você não for utilizar isso aqui e for utilizar a parte de forno, você coloca uma assadeira aqui dentro, caso queira, mas pode fazer aqui. Isso aqui é necessário quando você vai fazer algo na parte de cima. Tanto nessa bandejinha aqui, que é uma grelhazinha, né? Ou essa outra aqui, que de fato é uma grelha, pra você colocar carne ou qualquer outro tipo de coisa e os resíduos vão cair ali pra baixo. Então, você pode utilizar só isso aqui na função forno, né? Ou airfryer. E você pode utilizar com um desses aqui ou com ambos, né? Eu acho que a gente vai ter um problema aqui de talvez demorar mais pra fazer as coisas na função airfryer do que numa airfryer convencional, onde é menorzinha e o vento deve circular mais fácil. Eu vou testar depois. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não vi nenhum vídeo desse modelo na internet. Enfim, vem essas três coisas, além de um pegador pra você não queimar a sua mãozinha quando for colocar pra pegar as coisas aqui. Então, você pode pegar as três bandejas com o pegador. Pessoal, legal de falar pra vocês que esse modelo aqui, você precisa fazer uma limpeza antes de utilizar. Então, você vai limpar lá dentro, vai limpar a grelha e essas coisinhas aqui com detergente, né? Água morna, detergente. Depois que você acabou de limpar a parte interna, eles pedem pra você ligar na função airfryer e deixar aqui o timer de 15 minutos e a temperatura no máximo pra ele fazer uma auto limpeza. Vai sair um pouquinho de fumaça, é normal. Fala isso no manual. E foi a única coisa que eu fiz aqui. Nesse teste que a gente fez só pra limpeza, essa parte externa, tanto o vidro quanto essas laterais, quanto a parte de cima, esquenta muito, tá? Fica muito quente. Então, cuidado com crianças dentro de casa. A altura que você vai colocar, onde você vai colocar e avisar as crianças, porque realmente a parte de cima e a parte frontal e as laterais fica muito quente. Inclusive, no manual diz que ele tem que ficar a 5 centímetros de qualquer objeto e não colocar nada na parte de cima e realmente fica muito quente. Eu medi, eu tenho um medidor. A parte interna chegou a 180 graus quando eu medi, tá? Lembrando que o forno é pra ir até 230 graus. E a parte aqui externa chega perto de uns 80 graus aqui em cima e as laterais. Então, cuidado com as crianças e onde você vai colocar isso aqui. Galera, partindo pra parte dos botões, a gente tem três botões aqui, ó. Um, dois, três. O primeiro botão de baixo é pra você utilizar na função Air Fryer, né? Então aqui, ó. O botão girado totalmente aqui no vermelho é pra você utilizar na função Air Fryer, né? Na convencional que você já utilizava e não utilizar a função forno. Na função Air Fryer, ele vai ligar as duas resistências, a de cima e a de baixo. Ele tem resistências independentes. Então você pode ligar só a de cima pra dourar, só a de baixo pra esquentar. Ou na função Air Fryer, ele vai ligar as duas e ligar o ventilador pra poder fazer a função de Air Fryer. Então nessa primeira função é Air Fryer. Mudando pra segunda, você já começa com a função forno. Então na função que você vê dois risquinhos, um em cima e um embaixo, quer dizer que tá ligada tanto a parte da resistência de cima quanto a de baixo. E você vai utilizar a função forno nele ligado ao todo, tá? Mudando aqui mais um, que tá marcando só os risquinhos na parte de cima, você vai ter a função de grelhar. Então ele vai ligar só a resistência de cima e não a de baixo. Passando pra outra aqui, você vai ter essa aqui, que ele vai ligar só a parte de baixo e aí você vai poder esquentar os alimentos. Então função esquentar, função grelhar e a função forno inteira e a função Air Fryer. O botão de cima, você mexeu ele, já mostrei, mexeu, você vai de 0 a 60 minutos, botão analógico. E você mexeu nele, vai ligar a luz do forno. Então você tem de 0 até a 60 minutos pra deixar um timer aqui. Então esse é o botão de timer. O botão de cima é o botão de temperatura, que você tem aqui ele indo de 100 até 230. A medição, enquanto eu tava fazendo a função de limpar, medindo com o meu medidor de temperatura que vai até 500, 600 graus, ele mediu a parte interna do forno a 180 graus. Aqui diz 230, vamos ver depois nos testes com alimento aqui, qual que é a temperatura que vai atingir. Mas ele vai de 0 até 230 graus. Uma dica pra vocês aqui, pra vocês não se assustarem, tá? Quando você tiver no seletor de funções, tiver na seleção Air Fryer, tiver o botão de temperatura, tiver no desligado, né? O seletor de temperatura no desligado, mas você ligar o timer aqui, ó, eu liguei o timer, sempre que você ligar o timer a luz vai estar acesa. E seletor no Air Fryer, botão aqui de temperatura no zero, você vai ter o ventilador ligado. Então, se tiver no Air Fryer, botão desligado de temperatura, mas você ligou o timer, ele vai deixar o ar rodando ali dentro, o ventilador, na função Air Fryer. Vamos pra parte prática agora então, né? A gente vai pegar algumas coisas aqui pra fazer e depois que eu fizer alguma coisa, batata, nuggets, bife, vamos ver o que dá pra fazer aqui dentro, que a gente já fazia na outra. E depois eu trago pra vocês, mostrando um pouquinho da comida, como é que ficou o gosto, quanto que demorou, como é que foi a opinião sobre esse produto aqui. E pessoal, já descei pré-aquecendo aqui o forninho, vamos pro primeiro teste. Pra esse primeiro teste, eu vou fatiar aqui, ó, comprei um contra-filé, eu vou fatiar o contra-filé, quase um dedo e meio mais ou menos, e vou colocar aqui, a gente vai ver como é que vai ficar. Vou deixar uns 20 minutos e a gente vai vendo. Aí pessoal, cortei mais ou menos um dedo e meio, um centímetro e meio mais ou menos, os contra-filé, coloquei sal de parrilha aqui e vamos testar. Vou abrir aqui e vamos colocar na parte aqui da grelha pra ver como é que fica. Ó galera, coloquei os bife ali e eu vou colocar aqui, nós vamos colocar aqui em cima pra aproveitar e colocar pão de alho aqui, tá? E ainda teria chance de colocar mais aqui. Eu coloquei só quatro ali, mas daria mais do que quatro bife, tá? Vamos colocar pão de alho aqui em cima. Aí, dois pãozinhos de alho pra testar e os bifinhos aí embaixo, tá? Tinha deixado aqui com 20 minutos, vou ajustar o timer e tá na potência máxima. Vamos ver como é que vai ficar esse primeiro teste. E ó pessoal, depois de 15 minutos, ó, tá 90 graus aqui em cima, 93. Então é bem quente, ó, lateral, 61, tá? Então aqui, ó, perto do vidro, 104, é que ele tá batendo lá dentro, ó, 111. Então é bem quente, ó, até essa parte aqui embaixo, ó, ali onde tá o laser batendo, ó, é bem quente. Aí pessoal, o pãozinho de alho já até passou aqui, ó. Vamos ver aí como é que ficou. Aí pessoal, mais ou menos foi uns 15 minutos, como eu imaginei. Demora um pouquinho mais que a airfryer menor, né? Mas é um forno e ó, pãozinho de alho já ficou top. Tá sequinho, sequinho. Pessoal, vamos fazer um teste aqui. Eu vou tirar um dos bifinhos aqui, ó, tá? Pra ver como é que ficou, pegar o mais fininho aqui. Pra ver como ficou, a gente volta já, deixei desligada. Vamos ver como é que ficou. Aqui, vamos cortar. Eu acho que já tá no ponto. Ó, deu mais ou menos uns 20 minutos, um pouquinho mais do que o pão de alho e dá uma olhada só. Pessoal, o bifinho fininho ficou legal. Lembrando que diferente da airfryer convencional, eu abri aqui umas duas vezes e fez uma boa fumaça aqui no local, porque eu tô colocando carne com gordura ali. Não é o propósito, mas como a gente costuma fazer carne na outra, airfryer, um churrasquinho só pra dois, esse aqui dá pra quatro, cinco, enfim, mas ó, tá aqui, ficou macio e já ficou ao ponto. É mais ou menos 20 minutos. Os outros tão mais grossos. Eu vou tirar pra gente ver. O que eu percebi? Um pouquinho mais, o tempo dela demora um pouquinho mais que a outra, é maior, obviamente. E abri aqui, fez uma boa fumacinha aqui na cozinha. Galera, vamos tirar o resto. Abre aí, amor. Vamos tirar o resto dos bifes aqui, era três mais grossos. A gordura tá caindo lá embaixo, ó. A Leila vai tirar aqui, ó. Mais um. E tem o pegador, mas ela tá pegando com o pegador nosso aqui. Dois. E três. Vamos cortar, ó. A gordura ficou lá no fundo, tá vendo, ó. Já pingou. Mas olha aqui. Vamos ver como é que ficou, vou cortar. Ó, pessoal. Lembrando que eu não virei os bifes, tá. Eu não virei. Só deixei lá o tempinho, 20, 22 minutos. Tirei aquele primeiro. Vamos cortar o resto aqui, ó. Pra ver como é que tá. Tá ao ponto, até passou um pouquinho, ó. Do ponto. E aprovado, ó. Vou tirar aqui. O que não ficou muito aprovado, é que saiu um pouquinho de fumaça. Mas acho que deve ser normal. Você liga o teu sugar aí. Coloca perto. Porque deu uma fumaciadinha. Aí, galera. Pra mim, isso aqui é o ponto, tá. Tá ao ponto. E eu acho que ficou bom. Vamos ver. Coloquei só sal de parrilha aqui. E ficou top. Pessoal, finalizando o vídeo, então, a opinião sobre esse forno elétrico barra air fryer, tá. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente vai usar nesse cara é ele como forno, tá. A função air fryer fica pra se você tem uma família grande ou quer fazer coisas maiores, como eu fiz um churrasco ali dentro também, tá. Então vamos lá, pessoal. No geral, o forno barra air fryer é muito bom, tá. A gente utilizou ele nas duas funções. Mas pra função air fryer, como eu disse aí no meio do vídeo, ele demora mais do que uma air fryer convencional. A gente tem aqui uma de 4 litros, por exemplo, que a gente utiliza. E ela faz as coisas mais rapidamente do que o forninho. Porque ele é maior. São 40 litros. Então, pense assim. Se você for fazer mais coisas, mais batata frita, mais bifes ali dentro, ele vai fazer. Com um tempo maior do que uma air fryer normal, aquelas fechadinhas que o vento circula dessa maneira, tá. Vocês viram que os bifes ficaram suculentos, bom demais. Então, pra função churrasqueira, pra não sujar as coisas, vai muito bem. Eu colocaria como dica, se for fazer carne ali dentro, na grelha, na grelha, tá. Não na função fazer forno. A gente fez frango assado, a gente fez bolo, pão de queijo. Tudo funcionou muito bem. Se for fazer carne, coloca um pouquinho de água lá embaixo. Porque a gente teve bastante fumaça, porque a gordura descia ali pra baixo. É uma das funções. Você pode utilizar. A gente utilizou pra fazer essa carne na função air fryer. Então, coloca um pouquinho de água pra amenizar as gotinhas e não deixar o teu ambiente cheio de fumaça. No geral, pessoal, a gente adorou o forninho. Porque a gente comprou, nós compramos, a ideia foi da Aline de comprar. Porque muitas das vezes a gente ia fazer coisas pras meninas aqui, coisinhas de criança até. Alguns pão de queijo, um bolinho. E tinha que ligar um forno enorme que a gente tem pra poder fazer uma coisa pequena, tá. Então, a ideia de comprar foi isso. E quando eu me deparei, eu não sabia que existia. E eu me deparei que tinha as duas funções. Falei, melhor ainda. A gente continua utilizando pra função air fryer. Pra quando vai fazer as coisas pras meninas. A air fryer convencional, a nossa menor. Porque o tempo, de fato, é menor. Então, se eu fosse deixar como recomendação pra vocês. É pra fazer carne, vai fazer. Que até um negócio desse pra fazer carne, né. Pra bastante pessoa utilizar como grelha ali. Compre, tá. Vai funcionar, mas demora mais. Como forno, pra fango assado, pra carne assada. Pra qualquer outra coisa. É top, tá. A função air fryer que tem que deixar frisado. Pra vocês não comprarem errado. Demora mais. Então, se você costuma fazer coisas menores. Talvez seja melhor você utilizar numa air fryer. Mesmo comum, menor. De 3.2 litros, 4 litros. Pra fazer coisinhas mais simples. Porque ali vai demorar um pouquinho mais. Pessoal, a gente tem a oferta desse produto aqui na descrição. Então, eu vou deixar todas as lojas que vendem. Junto com o canal de ofertas. A gente tem um canal de ofertas lá no Telegram. Onde divulga preço de promoções de vários produtos. Eletrodomésticos e tudo mais, tá. Lembrando que a Black Friday tá chegando. Então, vai ter promoção deste cara aí. Dentro do nosso canal de ofertas lá no Telegram, tá. E no link na descrição, você pode pegar também o link pros preços deles nas lojas que a gente encontrar. Vou deixar disponível, beleza. O canal de ofertas se chama Magazine Mundo Geek. O Mundo Geek, você vai ver uma foto minha lá. Vou divulgar o preço desse produto. Se tiver lá na Magalu, na Americana, no Shoptime. Onde tiver. Beleza? Os links estão aí na descrição. Segue a gente lá na rede social também. Todos os links estão aí na descrição. Abração, pessoal. E até o próximo vídeo.